O que é a vacina contra a Covid-19 e a AIDS? O que é a vacina contra a Covid-19 e a AIDS? O que é o nome de nossa cidade e do nosso estado? Operário que chegou às finais do antigo Campeonato Brasileiro. Grandes equipes com astros internacionais e treinadores de renome. Que futebol nós temos hoje? O terrão tem muito mais torcida que uma final do Campeonato Regional antes da Covid. Em nível nacional, nunca conseguimos passar das eliminatórias da Copa do Brasil e da Série D. Os clubes estão insolventes. As torcidas estão encolhendo. Os patrocinadores não se arriscam. E nós, que vimos a era de ouro do futebol do Cerrado, vamos vivendo de saudade. Saudade do tempo que nosso futebol tinha cartola, ia para cima e dominava a bola. Estou certo ou estou errado?